O governo divulgou a lista de 10 empresas que devem ser privatizadas, que vão do setor de tecnologia à área de comunicações, incluindo os correios. Depois de uma reunião de quase 3 horas no Palácio do Planalto, foi definido que serão vendidos o CERPRO, a Data Preve e a CETEC do setor de tecnologia, a CEAGESP da área de abastecimento, a Companhia de Docas do Espírito Santo do ramo de logística. Nas comunicações, os correios e a Telebrás, do setor financeiro, a ABGF e a Ingeia, e do ramo de loterias, a Lotex, que administra a Raspadinha. Também foi aprovada a venda de ações excedentes do Banco do Brasil. O governo calcula que haja 20 milhões de ações disponíveis, que renderiam cerca de 1 bilhão de reais. A privatização da Eletrobras também foi tema de uma reunião pela manhã entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O encontro aconteceu um dia depois de a Câmara derrubar a medida provisória que facilitava a venda da Eletrobras. Paulo Guedes demonstrou preocupação em relação à estatal. A Eletrobras tem hoje 30%, 31%, 32% da geração de energia no Brasil e tem aí uns 43%, 44% da distribuição, da transmissão. E caso ela não consiga manter o ritmo de investimentos, ela vai colapsar. Se o setor privado, se o capital nacional estrangeiro está disposto a colocar dinheiro no setor elétrico, no setor de saneamento, por que a gente vai ter que gerar obstáculos e problemas para o investimento privado? Mas a privatização ainda pode demorar. Em junho, o Supremo Tribunal Federal decidiu que qualquer estatal só pode ser vendida para empresas privadas se tiver o aval do Congresso. Isso aí pode demandar algum tempo, nós temos uma série de prioridades no Congresso, tem aí entrando reforma tributária, Pax Federativo, então o Congresso, de acordo com as prioridades, vai votar essas privatizações. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 2% hoje e fechou em mais de 101 mil pontos. O dólar caiu 0,5% cotado a R$ 4,03. O mercado financeiro reagiu bem ao anúncio de privatização de empresas estatais.